E aí pessoal, tudo certo com vocês aí? Bom? Aqui o sobrinho Lourenço tá aqui comigo aqui ainda, aqui passando uns dias em casa, não é Lourenço? É, eu aí. Então, hoje a gente vai fazer mais uma receitinha aqui que é compartilhar com vocês aí, tá bom? Tem pão aí? Como chama esse pão, né? Pão de forma em casa? É essa receitinha que a gente vai fazer. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Se tem pão aí, aí sobrando, tá quase jogando fora, vamos fazer essa receitinha. Né, Lourenço? Então, bora lá. Vamos ao passo a passo. Já pega... Ai, já errei aqui. Já pega papel e caneta na mão e vamos anotar os ingredientes. Se não gostar, depois você rabisca. Vamos lá. Pessoal, vamos pegar aqui fatia por fatia e tirar isso aqui, ó. Essa casca aqui, ó. Tá? E vamos cortar esse pão de comprido, tá? Vai ficar bom, hein? Eu não vou cortar esse aqui em três partes, porque senão vai ficar... Muito fininho. É. Muito fino, né? Só arrumar esse aqui. Vai ficar tipo assim, ó. Tá bom? E assim eu vou fazer com os pães que eu vou fazer a receitinha aí. A quantidade aí é a gosto. Pessoal, essa receitinha diz que chama palitinho doce. Pessoal, agora que cortei já um pouco aqui do pãozinho, eu vou vir aqui, ó, com leite condensado. O Lourenço vai colocar aqui um pouco no prato. E também eu vou usar o coco ralado. Qualquer marca, tá? Na sua preferência. Vamos colocar o pouquinho. Espera, senhora. É muito facinho, viu, essa receitinha... Pode passar? Aproveita e fazia pra criançada aí, que fica bom demais. Vamos passar levemente no leite condensado e depois aqui no coco ralado. Levemente, tem que ser rápido. Passa, já vira e põe aqui. Não pode encharcar demais, tá, gente? Hum, vai ficar uma loucura isso aqui. Uma delícia demais. Deixa passando pra você. Passa bem pouco, viu? Bem menos. Ó, tá muito encharcado. Aí, eu tô com uma assadeira untada com margarine aqui, gente, ó. Que eu vou levar no forninho do fogão. Ó. Aí, ó. Facinho, né? Aí, eu vou deixar até dourar aqui. O nosso pãozinho aqui, tá? E assim é só fazer com tosas, ó. Passou levemente aqui, ó. Ó. Não pode encharcar demais, né? Tá vendo? Ó. Passa no coco ralado. Tá parecendo uma maria mole? É. Tá? É. É, maria mole é bom demais, né? Sabor da infância, né? Aí, gente, eu vou levar no forno. Pra mim, né? Sabor da infância, eu sou criança ainda, né? De certo. Fica, acho que uns 30 minutos, até dourar, né? É, até deve ficar douradinho. Aí, depois, né? Eu volto aqui, mostrar o resultado, né? Cafézinho da tarde. Ó, já ia pôr direto no coco, ó. Tá um pouquinho de assado, né? Chama a família, a criançada, pra ajudar aí na receitinha. É, oi. Ajudar, ajudar. Olha só. Aí, pessoal. Já colocamos aqui um pouco na assadeira. E vou levar agora no forno pra assar. Agora mesmo, a gente já deu o resultado. Né, Lorena? É, oi. A Lorena foi lavar as mãos lá, porque ele ajudou eu aqui, né? Uma enxuga na boca. Cadê o guardanapo, Lorena? Cadê o pano de prato, menino? Ai, cara. Até já, gente. Olha, gente. Vamos passando, ó. Olha o que nós estamos fazendo. Pegando casquinho aqui, ó. Pegando um pedaço de pão. Com leite condensado aqui, ó. E no coco calado, ó. Bom, mais. Se assim já tá bom, imagina assadinho. Né, Lorena? Perfeito. Mas a gente tem diabetes também. Mas não pode, né? Pai do céu. Bota a cala feia. Mas não pode. Gênis. Prontinho, né, Lorena? É, ó. Ficou pronta a receitinha, gente? Mas a primeira remessa, olha. Quase queimou tudo. Esqueceu de olhar o forno, ó. É, eu deixei passar mais, ó. Ficou muito crocante demais. Ficou uma torrada, né? Mas quem gosta assim, né? Pode tomar com leite, café, né? Dá certo. Aí, ó. Ficou muito crocante demais, ó. Mas dá pra comer, sabe? Ó. Hum. Ficou bom também, sabe, gente? Mas aí, a segunda remessa, deixei bem mais... Menos tempo, ó. Tá vendo? Ficou douradinho, ó. Tá vendo? Ó. Pra saborear mais, né? Tá vendo, já vou. Lorenzo. Ó. Vamos ver esse. Hum. Ó lá, Arco, Lorenzo. Pera aí, Lorenzo. Experimentar um assim. E aí, colocar outro comensado por cima. Com menos tempo, gente. Fica muito gostoso aí pro lanchinho da tarde. E ainda, procurante, né? Pimenta. Procura o crante. Hum. Pegar uns douradinhos assim. Bom. Quer? Pessoal, esse vale a pena fazer também, viu? E muito. Com certeza, esse aqui, ó. Essa segunda remessa não quebra o dente. Tomar um café da manhã. Esse aqui corre mais risco de quebrar um dente, ó. Ainda mais no final de semana que não tem dentista, aí fica difícil. Deixa mais clarinho, tá bom? Então, se você gostou aí dessa receitinha, deixe seu like. Compartilhe em suas redes sociais. Se você é novo por aqui, Lorenzo. Se inscreva, deixa o like e ativa o sininho. É isso aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho